No jornal, difícil, mas é, 16, 17, 18, 20, o máximo, estourando, trinta, estourando, porque muitos estão se desviando da fé, foram ouvidos a doutrinas de demônio, a religiões, e eu estou incluindo tudo isso, eu estou incluindo também pessoas que dizem que é religioso, que dizem que tem fé. Você sabe que para fazer um alabai celebrar nas pessoas, é muito fácil fazer um alabai celebrar em alguém, porque a maioria das pessoas estão sofrendo dificuldades, não passam um problema tão difícil na vida, aí só é pegar a escritura e dizer, minha filha, meu filho, Jesus te ama, me põe na tua vida, tem, mas depois fica com doutrinas enganadoras, vivendo mil, dois mil, três mil, isso não existe. A palavra de Deus tem que dar de graça, tem que dar de graça, você tem que buscar a Deus e quanto é tempo, porque esse mundo não tem nada para adivar, os que querem ser rico, sem ter a pena de Deus, morrem cedo, morrem cedo, morrem cedo. Vamos fazer uma colomagem aí, vamos fazer uma colomagem de cartão, vamos fazer uma colomagem de cheque, cai, não tem esse, meu irmão. A palavra do Senhor diz, meu amado, quem faz aqui, aqui paga, quem planta, põe. Nós estamos aqui pregando uma religião para você, eu sempre gosto de falar nisso. Eu não estou pregando aqui uma religião para você seguir, não. Vai para aquela religião lá, para você, não. Vai para o espaço de Jesus. Porque é amigo fiel de Jesus Cristo. Cadê o teu amigo? Mas na hora que você está doente, precisando de algum dinheiro, precisando de uma palavra amiga, cadê o teu amigo? Mas para oferecer cachaça, droga, construção, você tem muito seu amigo. Vai oferecer isso. Chegar numa mesa que dá, tomar cerveja, beber, curtir, com muitas mulheres, Dá tudo bom naquele momento, mas passa. Tudo passa nesta vida, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Aleluia! A honra e a glória para Jesus. Cadê teu amigo na zona que você está precisando? Cadê ele? Se deram tocar no coração de alguém, para te ajudar, você morre, você se acaba. E muitos estão se desviando da fé, escândalo, mas escândalo religioso. Mas não é para isso, não. Tomamos 14 e 12. Cada um dá a conta de si mesmo a Deus. Tem muitas pessoas afastadas, que conhecem, sabem a verdade, mas o adversário das vossas almas, ele não quer de você. Chega a Deus, não. Ele não quer, não, que você chegue a Deus. Sabe por quê? Ele não quer que você chegue a Deus, porque você tem uma herança, e essa herança é o céu. Você tem uma herança, você tem um rei, e esse rei é Jesus Cristo. Você, aleluia, faça a herança, faça a aliança com Deus, toma a decisão, aí Deus se agrada. Mas muitos estão aí jogados na língua, muitos estão jogados aí na perdição. Aí eu creio na minha filosofia, na minha ideologia, aí eu creio na minha religião, aí eu creio no meu eu, eu sou um pensador. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém tem o Pai, se não por Jesus Cristo, o sangue de Jesus tem poder, e purifica todo o pecado. O sangue de Jesus Cristo tem poder, e purifica todo o pecado. O sangue de Jesus tem poder, e purifica todo o pecado. Eu não preciso de dinheiro de ninguém. Eu não estou aqui para pedir dinheiro a ninguém. Me engano, irmão Francisco. Estamos aqui de graça, pegando a porta de graça. E você tem direito de graça no céu. Porque o sangue de Jesus, aleluia, já foi derramada ali na cruz para mim, por Jesus Cristo. E ele puxando, o amor e o carinho. Tira da tua cabeça a religião, meu amado. Tira da tua cabeça essas brigas de religiões. É uma briga tremenda. Não, porque a minha é certa. Não, porque a tua é errada. Não, porque a minha é que é certa. Não, o certo é Cristo. O certo é Jesus. O dom da verdade é Deus. Agora tem que ter o arrependimento em Cristo Jesus. Arrependendo-se e convertendo-nos. Porque muitos, meu amado, querem posição. Jesus, ele subia na terra, descia na terra, ia nas praças, ia na rua, pegando a palavra. Os fariseus diziam, olha, o que ele está fazendo ali no meio daquele ponto ali, pecador? Aleluia, louvado e grandecido em nome de Jesus. O Salvador, ele está ali no meio do Deus, barroes, ele está ali no meio dos pecadores. O que ele está fazendo ali? Pregando a salvação. Aleluia, pregando a vida, a vida eterna. Ele está pregando ali a vida eterna. Muitas vezes, queria ver. Ah, não. Eu só acredito se eu ver. Ele tem um dos discípulos que Jesus diz, bem-aventurado, é aquele que não me viu, mas creio. Você viu Jesus, você que está aí na praça. Eu vi Jesus, como eu estou te vendo e você está me vendo. Não. Mas se você creio, aleluia, se você creio, você é bem-aventurado. Se você crer, é bem-aventurado. E Jesus saia caminhando, curando paralítico, espírito endemoniado, pessoas aí, não recebiam dinheiro nenhum e não precisavam de nada. Não precisavam de nada. Mas não vai seguir o que ele disse. Chegou o momento para pagar tributo, Jesus disse, vai lá no rio, vai lá no rio, pego, pego o peixe, e pego a moeda. E pego a moeda. Dá Deus, o que é de Deus. E dá a santa, o que é de César. Jesus deixou-me vencer. Recomenda a salvação. O apóstolo Paulo disse, se eu e você esperar só neste mundo, somos mais miseráveis dos homens. É preocupação em casa, é preocupação no trabalho, é preocupação financeiramente, é preocupação na família, é tanta preocupação hoje. todo mundo tem problema, quem é que não tem problema? Todos nós temos. Quer dizer que você só está esperando aqui? Beber, sair, curtir, dançar, ficar no tempo da Elis? E se chegar a Elis, deve haver uma doença, morre. A porta está aberta, Jesus é a salvação. Se eu e você esperar só aqui, somos mais miseráveis dos homens. Aleluia! Existe a vida em termos, e é para aqueles que creem. Por isso que é um mistério muito grande, é para aqueles que creem. Ah, eu não creio, problema é seu. Ah, eu não acredito, problema é seu. Mas existe, e eu creio. Aleluia! nem para nós. Aleluia! Jesus é o Salvador, não religião. Essa tarde maravilhosa, tarde de salvação, é tempo que o homem se arrepender, enquanto é tempo. Meu amado, lá em Mateus, capítulo 24, em diante, a palavra de Deus diz que a iniquidade está se multiplicando cada vez mais. Você está vendo aí nos colégios, a maior polêmica fria. Eu estava aqui pensando, eu tenho 40 anos de idade. Há 40 anos atrás não existia isso, não. Mas a iniquidade está se multiplicando. É filho aí, matando irmã, mãe matando filho, pai matando filho, cada vez vai aumentando. tudo hoje é matar, 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 matar. O ser humano está feito animais. Estou como os animais aí matando de graça. e muitos pensam, tomei aí, porque a Bíblia diz, em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, os deuses desse século, cego o entendimento, cego o entendimento, para que ele respondesse a glória de Cristo na vida do seu mundo. Aleluia, 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 Glória a Deus. E não estão se enxergando, só que vão querer acreditar quando esse mundo vir embora de fogo, quando viram juízo de Deus. O que é que você quer mais? O que é que você quer mais nesse mundo de mal? O que é que você quer mais nesse mundo de mal? Pai matando filho, você está vendo todo dia? Filho tendo relação com mãe, você já está vendo? Pai matando filho, o que é que você quer ver mais? O que é que você quer ver mais nesse mundo? Jesus é o Salvador. Glória a Deus. Coloque isso no teu coração. Não é a tua religião que vai te salvar, não. Tem pastores corruptos? Tem. Sabemos disso que tem. Mas eu estou fazendo a minha parte, o irmão Francisco está fazendo a parte dele. E muitos estão fazendo a parte dele. Porque a salvação é individual. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. A salvação é individual. E se você não acredita, misericorda, problema é seu. Mas você está vendo a manchete de jornais. País do primeiro mundo aí. Se acabando. País que se exalta como os Estados Unidos. Se acabando, se destruindo. é cumprimento é cumprimento da palavra de Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Sabe o que está faltando? Só. Sabe o que está faltando? A manifestação do anticristo. Não é o espaço profeta, não. Que você vai por aí. Ah, o pastor foi aquilo. Aquela religião faz isso. Não. Só falta a manifestação do anticristo. Só falta isso. Unificação das religiões. Unificação das Américas. Unificação da Europa. Só falta tudo isso, viu? O selinho da besta. O selo da besta. E você pensa que vai fazer medo ao povo? Não. Vai fazer medo a você? Não. Se você estiver vivo daqui pra lá. E eu também. Não. E aquele que tiver a marca da besta já está combinado. E que marca é essa, irmão? Apocalipse é muito presenteante. Veio a Bíblia. Isamina a Bíblia. Porque muitos só querem examinar mais a cachaça, as drogas, a prostituição e não querem saber de Deus. Isamina a Escritura que tudo já está determinado. Já está tudo escrito. João 3,16. Porque Deus ama o mundo de uma tal maneira. Você não pode explicar esse amor. Eu não posso explicar não poder me explicar esse amor. Porque Deus ama o mundo de uma tal maneira que Deus serviu unigênito para que todo aquele e pessoal todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna. Aleluia. A vida eterna é Cristo. Jesus disse na certa ocasião aquele que perseverar até o fim aquele que perseverar até o fim será só. Somos tentados toda hora e todos tentes. Somos tentados na praça somos tentados na rua somos tentados em casa somos tentados no trabalho quantos casamentos estão se destruindo? A tentação vem. Mateus 26,41 mas tem a palavra de Deus vigiar e orar para que não caia na habitação na verdade o espírito está pronto mas a carne é fraca isso é para todo mundo é todo ser humano seja eu religioso não religioso quem for e muitos estão cedendo os prazeres da carne é a realidade muitos estão se segurando aí escândalo e mais escândalo mas Jesus disse é necessário que venha os escândalos mas sai daquele para quem venha os escândalos esse ai esse ai você pensa que é aqui o ai? não você pensa que o ai é aqui é duas vezes amém? você pensa que é o ai é aqui não o ai é aqui e não isso é é a realidade os dias estão passando tão rápido eu estive aqui com o abençoado sexta-feira tão rápido sabe meu amado é a volta de Jesus é a volta de Jesus Cristo Jesus Cristo te chamou aleluia aleluia mas Jesus Cristo dizendo vem pra mim todos vós que está cansado e oprimido e eu vou e ser minha rei você pensa que é é o bambambam você pensa que é tudo aqui não não somos nada somos pó gêmeo e cinza quem te ama em Deus quem te ama em Deus um amor um amor que não se compara a nenhum amor um amor funeiro um amor funeiro um amor verdadeiro e essas cartas aqui companheiro que mande companheiro de praga ele estava aqui explicando dizendo a igreja e muitos se desviaram da fé muitos e nesses últimos tempos se eu e você não olhar pra Jesus a gente se perde contra Jesus você que está nessa praça que está afastado você que tem vontade de entregar sua vida a Jesus que sofria faça prova de Deus a palavra do Senhor de fazer prova de mim e vencer o seu corpo isso aqui é um Deus maravilhoso é um Deus tremendo a gente aqui não prega um Deus de madeira de palco de barra não é um Deus fio é como um vento que bate na gente a gente sente a presença de Deus e muitos aí sabem muitas vezes estranhas é tanto Deus quanto Deus que se perde mas é um sol é um família que é Jesus é um Deus é tanta coisa para complicar a mente humana mas não se esquece a palavra de Deus ela esclarece tudo da vida a morte a palavra de Deus esclarece tudo pra você muitos querem deixar você perdido é tanto convite aí pra adotar pra voar pra beber pra fumar pra se trogar é muito convite isso é convite de perdição mas esse convite aqui é o convite da salvação e o convite da salvação é esse pregar a bondade da toda criatura aqui não tem nenhuma placa de igreja aqui não morre toda você para nenhuma igreja venha pra Jesus e deixe o Espírito Santo de Deus trabalhar na sua vida onde você se sente bem mas a palavra de Deus diz também que são muitos chamados e poucos são os assuntos na realidade nós temos que pregar no tempo e fora de tempo temos que pregar enquanto é pinto porque tem muitas coisas sublimadas por mim coisas terríveis que você vai dizer assim o que é isso? como é que pode? como essas coisas? mas também tem muitos prazeres carnais do mundo que muita gente estão se perdendo não obedece a pai não obedece a mãe não obedece a família como é que vai obedecer a Deus que não está vendo? se um filho não quer obedecer o próprio pai a própria mãe que gerou nove meses e está mal livre e como é que vai obedecer a Deus que não está vendo? mas se o homem se esforçar se a mulher se esforçar busquei a Deus porque muitos estão buscando primeiro o que? vem na criança e esquecendo dos espirituais estão buscando primeiro as coisas materiais e esquecendo as espirituais que é a palavra de Deus estão se esquecendo disso não adianta eu mentir pra você é doce que eu não mas é o inferno mesmo porque você não está vendo aí? que adianta estar mentindo? que adianta estar mentindo pra você? que mito pra você? são aqueles que não querem pregar a verdade dentro da Bíblia que mito pra vocês? são aqueles religiosos que pegam a Bíblia pra você comércio mas aquilo é comércio daqui é a palavra e a palavra e a palavra liberta e a palavra cura e a palavra salva é a palavra de Deus aleluia quando Jesus subia a ladeira descia a ladeira saia nas praças o próprio Jesus o salvador e dizem venha eu sou salvador e Jesus não obrigava ninguém a seguir a ele e nós aqui não estamos obrigando você a seguir a Cristo não mas pense direitinho um pouquinho pare pense aonde você está qual é o caminho que você está seguindo para um pouquinho e pensa o melhor caminho é Jesus Cristo aleluia porque quando você está triste você está no joelho uma pessoa quando não conhece a palavra de Deus quando ele está desesperado quando ele não conhece a escritura ele vai beber ah eu vou desabafar eu vou tomar uma para esquecer mas é pior ah não eu vou fumar não eu vou me drogar não eu vou sair muito tempo se acaba vai se acabando vai se acabando mas vão quantas jovens aí se prostituindo de graça quantas jovens se prostituindo de graça fala de Deus isso está pior porque eu só vou me dominar está pior porque eu só vou me dominar essa época vai ter menos vigor mas eu só vou me dominar para esse mundo vendendo para lá na surica para lá na surica na hora o caminho é estreito o caminho é estreito nós é bom você que é casado casada ame sua despesa ame seu amigo ame seus filhos porque é um amigo ele quer vestir milhares muitos milhares por aí o amor sincero está difícil está difícil é ficar por internet é ficar estão brincando com sentimentos e muitas pessoas são nem aí brincando com sentimentos e nem sofrer nem mais sofrer antigamente não é mais assim não é antigamente os filhos enterravam os pais hoje eram os pais que enterravam os filhos antigamente eram os netos enterravam os avós hoje eram os avós enterravam os dentes está muito cedo a situação e o homem sem Deus é como a folha seca caída no chão é como o bêbado em cima do cavalo o homem sem prezentado o amado tem muitas coisas ainda não prepara temos que preparar eu tenho que vigiar cada vez mais cada vez mais o homem é o homem que tem uma chica do mal é o senhor sem fim sem fim sem fim da verdade sem fim da vida o homem o homem pode ser famoso o mundo inteiro tem grandes amigos e muito dinheiro mas quando morrer ela pode levar a multidão levará para o cimiteiro mas lá pra frente o caso não é sério não terá ninguém para acompanhá-la sabia que depois da morte segue-se o juízo não se preparou quando era preciso adorar a Deus e obstinça-se do mal agora não adianta a prece nem vela nem ave maria irá guardar para o último dia a condenação do juízo final de quem adianta a riqueza e muita fama se aos olhos de Deus está jogado na lana e espiritualmente não enxerga a luz de quem adianta a alta posição do homem se seus pecados dia a dia se consomem para zinificar os tempos de Jesus de quem adianta ter tudo que o mundo oferece se aqui mesmo um dia aparece e aí no inferno pode se lançar procura enquanto é tempo aceitar a paz se morrer perdido não terá jamais oportunidade para se salvar Jesus Cristo é o perigo a verdade e a vida ninguém vai ao céu antes que se decida aceitá-lo sem perdoecer a Bíblia afirma que há dois caminhos eternos um leva ao céu e outro para o inferno onde o bicho nunca irá morrer será que depois de ouvir este duro recado continuarás na vida de pecado e a salvação não te interessa desculpe eu não tenho nada com o teu viver estou cumprindo o amor deste meu dever a pura verdade a todos falar eu se levou para todo mundo todo ser humano da face da perna que ele acredita o Deus de acreditar mas um belo dia um belo dia as nuvens vão se abrir o rei dos reis vem buscar a sua igreja o lavado remédio pelo sangue de Jesus e todos vão ver todos todos ser humano da face da terra é o mistério do mundo vai ser o maior espetáculo da face da terra porque fico dizendo por aí o maior espetáculo da face da terra é o grande do mundo o maior espetáculo da face da terra é a culpa do mundo o maior espetáculo da face da terra é é show de cantores famosos é não o maior espetáculo do mundo é a volta de Jesus o maior espetáculo do mundo que muitos vão ficar desvindo até os que morreram e os que ficaram vivos naquela época vão acontecer vai ver a volta de Jesus não fique pensando que é agora não tem muitas coisas ainda acontecendo muitas coisas ainda vai acontecer na terra e te prepara para se encontrar com o teu teu Deus quem tem ouvido ouça o que é o Espírito Santo desce a igreja e o irmão Francisco vai continuar a pregação falando do amor de Deus pela misericórdia o inciso abençoado o amor de Deus o Deus sabe o ser eu que a palavra de Deus diz um ou dois pregam a igreja amém quando você jogava o nome do Senhor eu acho por tudo que você conseguiu através do amor da vida de uma sermão que tem se expressado mas que eu tenho que usar os outros recursos de iluminação porque eu uso aqui no meu praço em termos de iluminação assim ideal porque quando você vai filmar a dificuldade fica escurra a imagem mas com essa iluminação aqui você consegue pelo menos ver o meu rosto da filmagem pode dar pra pelo menos fazer o trabalho né de pregação e assim podemos gravar né não seja dado ao nome do Senhor mas estamos aqui falando do início a salvação é pela graça né a salvação é pela graça que é a graça Senhor Senhor e Salvador Jesus Cristo ele veio a esta terra nos concedeu o seu perdão a graça no favor e ele salva só Jesus Cristo que ama o seu amor né aqui nesta terra porque Deus amou o mundo e está na minha e Deus vem com o filho de gente para que o corpo é o que eu tenho o que eu tenho não tem isso mas tem o que eu tenho o que eu tenho o Senhor é assim que é o que eu tenho o que eu tenho o que eu tenho o que eu tenho e os profetas falaram Isaías falou ele tomou sobre o sim as nossas dores as nossas profundidades a nossa culpa mas o seu grito e aquela coisa ali que eu não escutava isso que o nosso irmão está se expressando aqui dizendo que muitas coisas têm acontecido aqui no tempo nós temos observado o pai contra o filho o filho contra o pai né é o pai o estupendo fazendo coisas abomináveis aos olhos de Deus por causa da iniquidade a palavra diz assim desde que por aumentar a iniquidade e a noite muitas filhas e está acontecendo isso pelo século XXI quantos têm cometido pecados abomináveis porque não tem resistido ao diabo para quem fuja de nós e como onde está meus filhos queridos com a sua mente intermedecida pelo pecado não observa a palavra de Deus e a palavra de Deus disse perseverar a santificação obedecer a Deus adorar a Deus bem-aventurado aqueles que não viram o creio foi essa palavra que o Senhor disse ao meu patrão é bem-aventurado as pessoas não vão me ver no século XXI mas eu criei falaram para Tomé de que meu futuro seria assim mas Tomé estava ali vendo Jesus Cristo e ele passou a crer depois que ele tocou em Jesus porque ele tinha dúvida no seu coração ele ressuscitou o meu terceiro mas eu quero ver eu quero tocar em Jesus para ver se realmente é ele que está diante de mim e foi assim a atitude de Tomé naquela época apesar de Jesus estar ali ressuscitado na sua frente muito bem mas no seu coração existia tudo meu Deus eu só fui crer se eu tocar se eu ver se eu pegar em Jesus Cristo e Tomé foi assim a reação dele mas que não aconteça conosco aqui no primeiro século XXV queridos porque a palavra de Jesus no passado foi desventurada àqueles que não viram e creem eu não preciso ver eu não preciso tocar para ver o Senhor e o Salvador Jesus Cristo porque ele veio com essa missão tá com esse concebido o nome dele de salvação ele veio com essa missão e nesta missão nós temos os que sejam aceitados aqui na terra reconhecidos o sacrifício de Jesus Cristo aqui na terra para nos salvar e Jesus tem reconciliado tantos que têm crido aqui na terra através através dessa missão que Jesus cumpriu aqui em primeiro século XXI então queridos quantas coisas nós temos visto aqui quanto a filha o filho contra a pai como a filha e o pecado a iniquidade o amor de luta esfiaria e a iniquidade tem aumentado que nós temos observado aí para a tristeza de mim vocês até dizem não o pecado está diminuindo porque as pessoas estão ali não é se comportando melhor 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 mas quando a gente vai ver através da palavra de Deus é ao contrário é ao contrário a iniquidade está se aperfeiçoando o pecado está aumentando as pessoas estão buscando mais não é esse caminho ali leva o homem no sentido da palavra de Deus porque o salário do pecado é a morte enquanto isso tem caminhado através desse salário tem recebido aí esse salário esse salário que traz maldição que traz tristeza que traz angústia que traz angústia é o salário do pecado que leva a uma morte e que desce o coração do homem angústia o homem aqui na terra e vai ter que estar ali em comunhão com Deus e estar ali padecendo angústia aqui na terra e o sofinito ali não é o seu servente que vem caindo aqui na terra por causa do pecado por causa do pecado enquanto o homem querido não se despertar não acordar para a realidade que ele já diz que está a salvação e se ele não se despertar ele vai continuar nesta condição com o seu servente que vem caindo o seu feno ali angústia daqui perto nesta terra aqui achando que está tudo bem e muitas vezes satanás tem usado esse recurso enganando o homem aqui na terra achando que mostrando a ele esse mundo as coisas desse mundo como assim aqui no livro da palavra de Deus que não passaram nós éramos daquele jeito e depois que somos funcionados o novo homem a nova mulher agora que é isso passamos a tua visão de Deus aqui na terra e vem de pecar vamos olhar aqui para o Senhor em toda a nossa fé andar em comunhão com Ele perseverando a santificação como vem a sua palavra livros vivificou estamos nós mortos em acessos e pecados estávamos mortos realmente em acessos e pecados mas como Jesus a graça do Senhor superar também nossas vidas não é e a seja dada ao nome do Senhor não passa a ver queridos não é nós sermos vivificados pelo Senhor e o Salvador Jesus Cristo então não é não é não é o motivo queridos de nós estarmos aí achando que está tudo bem nesse mundo não é o mundo está aí as pessoas olham na televisão na mídia não é o outro aí não é como não está aqui falando está um caos ali na Europa agora tem o que houve um telemoto ali nos Estados Unidos as pessoas ficaram assustadas quem estava lá recuperado saiu correndo disparando cinco pontos leva ali na escala Richters então as pessoas ficaram assustadas como é que está aqui acontecendo o telemoto é natural acontecer nos Estados Unidos é natural acontecer ali na China mas nos Estados Unidos infelizmente as pessoas veem ali mais furacão mais telemoto as pessoas não tinham observado mas aconteceu o telemoto e as pessoas têm ficado assustadas aqui na terra como é que pode acontecer essas coisas mas que aconteceu porque a palavra de Deus tem se cumprido aqui na terra que haveria telemoto haveria guerra tudo isso está acontecendo é o cumprimento da palavra do Senhor aqui na terra falou né da sua vida aqui na terra como acontecer essas coisas queridos né olhar para o teu consumador da nossa fé a sua vida está próxima ele está votando para buscar essa igreja e nós estamos aqui queridos cumprindo o livro de Jesus Cristo falando para essa humanidade que ele vai votar ele vai votar ai irmão eu já vi as pessoas falarem tanto que ele vai votar os meus pais falam né eles já partiu para agora agora você já está na mão do Senhor que partiu para agora isso aí na presença do Senhor o que ele tem falado para você aí ele falou para mim que ele vai votar e até hoje e pelo século XXI essas promessas com o Senhor e o Salvador Jesus Cristo ainda estão de pé mas eu não vejo acontecer isso mas queridos você não vê acontecer isso porque ainda falta o evangelho ser pregado em todo mundo e quando o evangelho não ser pregado em todo mundo não virá o fim queridos mas você vai ter ser pregado na Índia na área toda a África e toda a Índia ali quantos violentos existe ali na Índia queridos que ainda precisa ouvir falar no nome de Jesus Cristo e nas selvas amazônicas também quantas tribos ali na selva da Amazônica não tem nenhum exemplar da vida sagrada traduzida para o seu idioma quantos queridos então o evangelho queridos como o Senhor disse enquanto o evangelho não ser pregado em todo mundo não virá o fim então você escuta os seus pais falarem a África ele vai votar Deus não vai votar e você não vê ele voltar mas queridos nós quando partimos aqui desta terra em comunhão com Deus reconciliado com Deus nós vamos morar na glória independente do Senhor chegar hoje amanhã ou daqui a 100 anos independente disso mas a nossa reconciliação é a nossa comunhão com Deus queridos é mais importante aqui na terra é a coisa mais importante aqui na terra não tem coisa mais importante aqui na terra do que a salvação não o evangelho é mais importante eu ganho a loteria mais importante né eu consegui aí uma posição só sinal não é mais importante começa ali a dizer que tem coisa mais importante do que a salvação não existe nada mais importante do que a salvação não existe porque quando você aqui reconcilia com Deus quando você aqui partem aqui desta terra você vai morar nos céus de glória o Senhor diz eu vou preparar o lugar onde eu estiveste as vozes também e assim que ele tinha acontecido todos que tinham aceitado a Cristo aqui na terra vai morar com ele na glória isso que nós estamos falando da religião outros que se apegar à religião achando que a religião é dos meus pais a religião dos meus pais é a verdadeira eu vou morrer nela mas não diga isso não que diga se eu vou morrer com Jesus eu vou morrer com Jesus diga isso não diga que vai morrer na religião religião não queridos porque religião não salva queridos inclusive até 10 filhos religião 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 por aqui religião é Deus mas quem religou me a Deus é Jesus Cristo porque Jesus Cristo ele é caminho é a verdade e a vida ninguém ventai a não ser por Jesus Cristo Paulo quando pegava ali em Atenos estava ali os filósofos homens aí conhecedores de filósofila que em conhecimento profundo não é se acharam pessoas sábias aqui na terra ele foi pegar ali no aerópago estava ali aqueles filósofos ali para ouvir Paulo pegar e falar da coisa da palavra de Deus bem simples meu Deus é o Evangelho e falar que ele vai ser Deus Jesus Cristo não é seja dada o nome do Senhor e falar da mim de um tempo ali que existia ali um Deus desconhecido e começava a dizer ah eu tenho um tempo aqui que existia ali um epígrafo a este Deus desconhecido mas é este que é desconhecido que está ali naquele tempo é este que é desconhecido que eu vos pego ele é conhecido para mim queridos eu conheço este eu conheço a este Deus é conhecido para mim porque eu aceitei a ele eu estava ali no caminho de Damasco e quando estava no caminho de Damasco o Senhor responde a sua glória diante de mim quando eu vi a sua glória respondecer eu disse o Senhor disse salvo salvo porque me percebes salvo salvo porque me percebes e ali ele caiu por terra não cair por terra cair em si cair em si entendeu ali que ele estava perseguindo a igreja do Senhor aqui na terra apesar que ele estava perseguindo ali a igreja o Senhor falava salvo salvo porque me percebes porque enquanto ele perseguia a igreja do Senhor aqui na terra ele perseguia Jesus não ia ser dadada no nome do Senhor mas ali éramos assim no passado Jesus visificou os fãs dos nossos insensos e pecados e que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo segundo o príncipe das protestadas do ar que é o Espírito que agora até nos filhos bate em obediência segundo o príncipe das protestadas e que é o príncipe das protestadas queridos Senhor Satanás e ninguém queridos nessas almas ele foi para matar roubar e destruir então o desejo de Satanás é que as vidas sejam destruídas de extensiça e da presença de Deus eu não aceito as aves do Cristo então o desejo de Satanás aqui na terra é esse olha porque ele é o príncipe das protestadas é por isso que Paulo falava ele pegava que a nossa última conta a carne contra o santo mas contra os protestados que habito nas ruas celestiais ele falava de Satanás eu falava ali das pessoas queridas as pessoas aqui que o inimigo dessas almas quer destruir então a nossa luta não é contra as pessoas e para se estressar assim dizendo a minha luta não é contra vocês não e carnaça aqui na terra mas a minha luta não é contra vocês a minha luta é contra Satanás contra as protestadas que habitam que habitam que habitam celestiais a nossa luta não é contra carne contra o sangue contra o sangue contra os protestados o inimigo dessas almas ele está no chute de roca é no chagá na realidade pelo século XXI mas aí a mídia não é nós temos observado as pessoas ali ensinar o engano e dizer que Satanás é uma figura ali satélica é uma coisa real é uma coisa inventada ali não é pelo homem aqui na terra é isso que a mídia tenta passar Satanás é assim a chuta